Música No dia 20 de junho de 1832, na cidade de Inlaia, Líbano, nasceu a menina Boutrussier, que em português significa pedrinha. Quando se tornou religiosa, adotou o nome de Ráfica ou Rebeca, que era o nome de sua mãe falecida quando ela tinha sete anos. Rebeca era filha única e seu pai empobreceu muito após a morte da esposa. Aos 11 anos, ela foi servir uma família libanesa na Síria. Após quatro anos, voltou para casa, pois seu pai havia se casado novamente. Pedrinha ficou muito confusa e angustiada com o seu possível matrimônio. Uma tarde foi igreja rezar para que Nossa Senhora a ajudasse na decisão do caminho a seguir. À noite sonhou e ouviu uma voz que lhe dizia para entregar sua vida a Cristo. Decidiu ser religiosa. Saiu de casa contrariando a família e se apresentou à Congregação das Irmãs Filhas de Maria, em Bifcaia. A congregação a acolheu como postulante. Era o ano de 1853. Rebeca, três anos depois, completava o noviciado, pronunciando os votos e se formando professora. Foi enviada como missionária e professora nos povoados pobres para catequizar e alfabetizar crianças e adultos carentes. Ela foi uma missionária dócil, caridosa, penitente, evangelizando pelo exemplo e pela palavra. Em 1871, a Congregação das Filhas de Maria, que era diocesana, passava por uma crise e seria fechada. Rebeca, ouvindo novamente a voz que a guiava, foi ser noviça no convento de São Simão, na cidade de Altu, onde fez sua profissão de fé e dos votos, em 1872, tomando o nome de Ráfrica. Assim, iniciou uma outra fase de sua vida a serviço de Deus. Ráfrica começou a sentir dores terríveis na cabeça e nos olhos. Após os exames médicos, foi submetida a várias cirurgias. Durante a última, o médico errou e ela ficou sem chance de cura. Ráfrica aceitou toda aquela lenta agonia, tendo a certeza que, de que deste modo, participava da paixão de Jesus Cristo e no sofrimento da Virgem Maria. Foram 26 anos de sofrimento na cidade de Aitu. Depois, com outras cinco religiosas, Ráfrica foi transferida para o novo convento dedicado a São José, em Grábita, neste período, ficou completamente cega e paralítica. Mesmo assim, se manteve feliz, porque podia usar as mãos, fazendo meias e malhas de lã. Ráfrica ainda vivia e a população falava dela como santa. Depois da sua morte, em 23 de março de 1914, a sua fama se difundiu por todo o Líbano, Europa e Anas Américas. Os prodígios e milagres foram se acumulando e seu processo de canonização foi concluído em 2001, quando o Papa João Paulo II a proclamou santa. O seu corpo repousa na igreja do Mosteiro de São José, em Grábita, Líbano. Santa Ráfrica, ou Rebeca, continua sendo reverenciada no dia 23 de março, pelos seus devotos em todo o mundo. Santa Ráfrica, rogai por nós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.